Oi, amados. Nós estamos vivendo todos um momento único da história. Nenhum de nós jamais imaginou que pudesse vivenciar o mundo parando. A Terra parou. O mundo como nós conhecemos já não está aí fora. Nós vamos ver no que isso vai dar. Mas tudo está parado, todos os países do mundo, todas as cidades estão vazias. As pessoas estão em casa, as privilegiadas, é claro, porque tem muita gente aí, os heróis anônimos trabalhando para nós. A gente tem que ter gratidão por isso. E gratidão também por poder ficar em casa nesse momento e tentar conter esse inimigo invisível que todos nós estamos enfrentando, independente de raça, cor, credo, posição social, independente de qualquer coisa. Ele é para todos e ele vem igual para todos. Talvez essa seja uma grande lição, tem uma grande mensagem nisso. O que eu percebo é que tudo aquilo que eu venho desenvolvendo e trabalhando e dizendo nas palestras e conversando com vocês há tanto tempo, sempre eu achei necessário, mas agora eu percebo que é imprescindível. Nós temos, já que a gente não pode sair para fora, que entrar para dentro. A gente tem que ir para aquele lugar dentro de nós onde está o nosso poder, onde está a nossa força, onde está a nossa serenidade para enfrentar um momento como esse. A gente tem que saber que nós temos essa coisa dentro de nós e que não é o medo que vai nos destruir. A gente tem que desenvolver e reolhar, reavaliar, repensar tudo que realmente é importante. Talvez os valores que a gente acreditou não sejam mais os mesmos e com certeza não serão. A gente vai sair desse momento crítico, dramático, completamente diferente. Nós vamos viver uma grande transformação. A gente vai rever valores. Eu espero e acredito que a gente vai fazer isso por uma sociedade mais justa, uma sociedade melhor. Uma sociedade que seja mais igualitária, que faça melhor e bem para todos. Eu quero acreditar que tem um lado positivo nisso tudo e que entrando para dentro a gente vai descobrir essa paz interior, mesmo num momento de tamanha angústia. A gente vai saber lidar com isso, vai saber ajudar quem precisa, vai descobrir mais solidariedade, mais união. Porque diante de uma força maior, diante de um poder maior, está aí a prova, nós somos todos iguais. Obrigado. 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 Obrigado.